Secretário, gostaria que o senhor falasse da sua vinda aqui na região do Alto Acre. Bom dia a todos. Nós viemos para dois eventos, um externo e um interno. Um é a Ptassolândia, que fomos lançar o programa de aquisição de alimentos do PAA, onde foram beneficiados 95 produtores com 20 entidades, num valor de 151 mil reais, onde cada produtor vai receber nesses dois meses 1.500 reais. É um programa de valorização da agricultura familiar. Por isso que nós viemos aqui. É um programa federal, mas que o governo do estado tem uma participação muito forte, através de todo, quem faz todo o campo operacional é o governo do estado. E esse programa está muito ligado à Secretaria de Produção Familiar. E o outro evento, fomos dar uma posse ao novo gerente do local, de Brasileia, o Antônio Ferreira de Lima, que é um engenheiro florestal. E estivemos participando lá desta posse. Deputada Leila, acompanhando aqui o secretário da SEAPROV, gostaria de falar desse momento importante para a região do Alto Acre. Fiquei muito feliz de poder participar desse evento ali no município de Ptassolândia, o lançamento do PA, onde contempla 95 produtores rurais, homens e mulheres, 21 instituições, totalizando 151 mil reais. É um investimento do governo federal, mas que o governo do estado, através da Secretaria de Produção, tem dado total apoio para que esse programa ele atenda verdadeiramente àqueles que mais precisam. Então, eu estou acompanhando e participando junto com o secretário de produção, Neto Talmaturgo, Talmaturgo Neto, na verdade. E fiquei muito feliz de poder estar participando desse evento, porque a gente vê o sorriso, a gente vê a felicidade, a gente vê a satisfação das pessoas. É uma renda que vai e que entra e melhora a condição de vida das famílias. É a economia que é fomentada no município de Ptassolândia, porque há uma injeção de recursos também. A Prefeitura de Ptassolândia também é uma parceira desse programa, esteve presente, além das diretoras, alunos, as outras instituições. Então, foi um evento muito bacana. Isso demonstra o compromisso que o governador Tião Viana tem para que continue esse programa, dando a sustentação necessária para o homem do campo, fortalecendo a agricultura familiar. E aqui em Brasileia, a gente está participando da posse do novo gerente da unidade, mas também conversando a respeito do programa de aquisição de alimentos, que brevemente será lançado, juntamente, numa parceria com a Prefeitura. O prefeito em exercício Carlinhos já sinalizou positivamente, a Fernanda como prefeita também. E a gente está aqui com o secretário de Agricultura, com o vereador Rosildo, que participou, para fazer as devidas, os devidos ajustes, e assim, Brasileia também ser beneficiado com esse programa, que tem revolucionado, sobretudo, a vida dos pequenos produtores e fortalecido a agricultura familiar. Então, quero aqui parabenizar o governador João Viana, a Secretaria de Produção, na pessoa do secretário Itaumatogo Neto, que tem feito uma parceria muito grande aqui na região do Alto Acre. Vamos estar em Chapuri, para que a gente possa, cada vez mais, atender aqueles que estão dentro do campo, que são os pequenos produtores.